O Vasco é como... Mesmo sendo sido dominado. O Vasco é como 007, é especializado em ressurreições, em ressurgir. O Vasco aparece, esse Vasco dessa temporada, você nunca pode dar um jogo como vencido. O nível de concentração do Flamengo tinha que ter sido triplicado. O nível de atenção de comissão técnica também, com retorno, com contra-ataque, porque o Vasco, ele não vai se entregar e ele é capaz de achar resultados inacreditáveis. Essa sequência de 15 dias do Vasco é espetacular, cara. O Vasco, o que ele fez contra o Atlético Paranaense, depois de ter um jogador a menos, pode estar perdendo de 2 a 0, reconstruir, conseguir se classificar, é uma coisa espetacular, cara. Então, é preciso ter um nível de concentração fora do comum hoje para enfrentar o Vasco, porque a confiança do Vasco é de líder e de campeonato. O Vasco é o time mais confiante da temporada. O Vasco nunca se dá por vencido. O técnico do Flamengo, Tite, foi cobrado pelo jogo de domingo, porque o Vasco fez o gol no final e relembraram o gol que o Brasil tomou contra a Croácia no final e gerou revolta no Tite. E o comentário Stalino exaltou o time do Vasco e comparou com o filme 007, que ressurge do nada, consegue bons resultados. Como tem conseguido a classificação heróica contra o Atlético Paranaense? Confira o debate que está pegando fogo de novo. Crédito da seleção Esporte TV. Olha, o cara pensa dez vezes. Tá, vamos chamar de novo. Então, assim, o Tite demorou uma hora e vinte para começar a falar. O Paiva falou logo de cara e aí o Tite chegou explicando a demora para iniciar a sua entrevista. A minha demora foi justamente para assimilar o desempenho, o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha resultado e às vezes não. E fica muito difícil absorver e assimilar. Analisando sobre essa ótica análise do desempenho agora, contextual de seis é... Tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa e fica um pouquinho difícil. Eu não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Mas nesse jogo eu tenho. Ficou muito difícil de absorver, é um grande desempenho. E nós termos empatado o jogo. E quase rodar de novo esse último lance do Vasco, apesar de ter dominado o jogo, ter metido duas bolas na trave, ter tido a chance de trave, ter tido a chance de ter matado a partida, o Flamengo ainda poderia ter conhecido a derrota. Porque aí tem o mérito do Vasco, né? Mesmo dominado, mesmo acuado, o Vasco não desistiu, mas acreditou até o fim. Aquela história de saber sofrer, né? O Vasco soube sofrer ontem. Com todas essas dificuldades que teve, né? Eu acho que o maior problema foi exatamente quando não tinha bola. Ele não conseguia encontrar, não conseguia encaixar. Encaixar a marcação e piorou mais ainda depois que saiu o Luiz Araújo, que entrou o Arrascaeta. O Arrascaeta entrou acertando tudo quanto foi passe. Isso é uma coisa que, na verdade, o time do Vasco não estava proporcionando para os adversários. Era uma pegada firme ali no meio, com o Hugo Moura, com a rapaziada que fechava, com o próprio David que fechava no meio campo, para evitar. Tanto que o gol, ele termina saindo, falo novamente, né? Num puxilo, né? Dessa marcação, quando deu o espaço para poder fazer a transição rápida para o Flamengo fazer o gol do Gerson. E aí, mais para frente na coletiva, né? Você vira o primeiro momento do Tite explicando. Ele foi perguntado sobre o gol da Croácia na Copa do Mundo. E, como disse a Renata, não ficou muito confortável com a comparação, não. Dá uma olhada. Com todo o respeito que eu tenho por ti, não pode abrir uma ferida, uma coisa passada para uma coisa bastante atual. Senão ela fica meio desumana. Senão ela fica meio desumana. Quando eu tive que falar da seleção brasileira, eu não estava, eu falei da seleção brasileira. Eu vou falar agora e falei do contexto todo. E que sempre os erros, eles são coletivos. Toda a situação que ela for para colocar um ponto apenas de um erro é o primeiro passo da ignorância de a renoração no futebol. Porque ela é contextual, ela é conjunto. Quero dar uma opinião sobre isso. Eu acho que o Tite é zero culpado pelo gol da Croácia. O time se lançou ao ataque, o treinador não tem, como disse o Mansur ontem, não troca. Joystick para comandar o atleta em campo, né? Duvido que ele tenha falado. Vamos para cima da Croácia, vamos arrumar a defesa aqui, faltando três minutos. Eu duvido. Aquilo foi decisão dos atletas. Como no jogo de ontem também. Eu acho que o Tite é zero culpado. No entanto, acho a comparação que é do jogo. Porque são duas equipes que estavam vencendo suas partidas. Finalzinho do jogo, é claro que valia muito mais contra a Croácia. Mas finalzinho do jogo, o time vencedor se lança ao ataque e graças a isso leva no contra-ataque que gera o empate, aquele gosto amargo. Acho que o treinador tem culpa zero nos dois casos. Mas a comparação eu acho que ela pode ser feita. Mas posso falar uma diferença que para mim é crucial das duas situações? Uma é uma cobrança de falta do Flamengo de ataque. Não é que o Flamengo está optando por atacar, falando assim nossa, deixa eu ver esse cenário aqui, deixa eu colocar todos os meus jogadores para frente. Não. Era uma cobrança de falta do Flamengo para o Flamengo. Que volta... Então assim, não tem como você falar assim, não, não vou atacar aqui, peraí. Não, eu acho que essa... Por isso que eu só não acho que a comparação ela é justa, entre aspas, porque são lances distintos. Um, para mim a decisão era muito mais óbvia. Assim, poxa, você está com a bola rolando aqui. Por que você vai acelerar o jogo? Troca, não estou falando para você voltar, mas troca passes tranquilamente no campo de ataque, fica com a bola lá. Agora, não acelera, dando a possibilidade de... Você é roubada a bola. E não se jogou na Pereira também, a Pereira se jogou na área, cara. Então, aí é mais... Se jogou. Mas aí, exatamente, aí foi a questão da falta que ele acha que recebeu e aquilo que eu estava falando sobre ele... Ele não, né? Vários jogadores pararem na jogada para reclamar com a arbitragem. Mas o ataque do Flamengo foi proporcionado por uma falta, não foi que os jogadores se lançaram. Foi assim, tinha uma cobrança de falta, normal de cobrança de falta. Você ainda teve o rebote, tanto que o Wesley carrega essa bola. Agora, por exemplo, quando o Wesley toca essa bola no Léo Pereira, se o Léo Pereira volta essa bola para o Wesley, fatalmente essa bola ia terminar na mão do Rossi. Aí o Léo tenta dar uma letrinha, aí se embaralha e tem um lance da falta, tudo isso. Quer dizer, eu também acho que tem semelhança... A única semelhança que tem é que estava ganhando o jogo e deixou empatar o jogo e o empate. O resto, entendeu? Porque as decisões, na verdade, é de quem está ali, quem está... Cara, o Tite, eu acho que zero culpa não é o caso. Ele tem também, ele falou sobre isso na coletiva. Existem decisões de comissão técnica, não só dele, existem decisões que poderiam ter sido repensadas. Será que na bola parada tinha que ter ido tanta gente para a área? Será que meus jogadores não poderiam estar mais orientados para determinados movimentos e para evitar qualquer possibilidade? Tem um monte de será ali. Mas ele consegue ali, do banco, de onde ele está, falar, gente, não vai todo mundo para a área? Não é escolha dos jogadores isso? Ele próprio falou sobre isso. Talvez existam decisões de comissão técnica que poderiam ter evitado aquele tipo de situação. Menos gente na área, evitar a bola pelo alto, para que colocar essa bola direta? Eu acho que ele está defendendo os jogadores dele, porque eu não vejo como ele vai falar, ali, ó, gente, menos, menos. Eu acho que ali foi escolha equivocada dos atletas mesmo. Eu acho que não é um meia-culpa, não é para você bater no peito e dizer, hoje o treinador deixou tomar um gol, perdeu o jogo, ou empatou o jogo. Mas também não dá para dizer que ele não tem a participação. Ele tem participação. E você não acha que o Flamengo se sente também muito pressionado a sempre dar show, espetáculo, golear, massacrar? E assim, pô, um a zero. Eu acho que o Flamengo jogou muito bem ontem, cara. Jogo seguro. O Gerson, por exemplo, para mim, desfilou em campo. Mas você não acha que o Flamengo sempre se sente obrigado a mais um, a querer mais, ir para frente? E pagou um preço alto por isso ontem? Acho que o Flamengo tem que ser obrigado a querer mais um, a ir para frente e tentar o tempo inteiro, porque é a cultura de jogo do Flamengo. Exato, pagou um preço alto por isso ontem. E vai pagar a vida inteira. E o tempo inteiro vai ser assim, porque essa é a cultura de jogo do Flamengo. E se não for assim, não é Flamengo. Então, viva com isso, conviva com isso. Mas você precisa entender as circunstâncias, o momento, o que o Tite está construindo, respeitar as ideias do Tite. Ele é um excelente treinador. Ele vai dar coisas grandes ao Flamengo. O Tite é tudo isso que a gente espera. Só que você tirar do torcedor do Flamengo essa aspiração, você tirar de quem olha o Flamengo esse desejo de ver o Flamengo brilhar, dar show, jogar, isso é injusto também, cara. Então, essa pressão é uma pressão do Flamengo. O Flamengo precisa dessa pressão para ser Flamengo. O resultado ontem foi péssimo pelo que foi a partida. Mas em termos de desempenho, não está bom o que o Flamengo jogou ontem? É o que eu falei aqui logo no início. Fez uma partida melhor até do que fez contra o Bahia. Teve, vamos dizer, a seu favor o fato do Vasco não ter repetido as melhores atuações, mas isso não impede do que desenvolveu com construção de jogo, dando poucas possibilidades para o Vasco em termos ofensivos. Eu acho que é lógico que você espera tudo isso. Aí você vê quem está lá dentro. Quanto é que falta? Faltam dois minutos, porque você hoje dá para acompanhar. Faltam dois minutos com o acréscimo que ele fica ali do lado do placar. Então, falta a favor, aí o treinador pode dizer, opa, não precisa ir, fica dois. E os próprios jogadores dentro do campo podem decidir esse tipo de coisa. É o que eu acho, os jogadores podem decidir esse tipo de coisa. Mas, 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 eu não acho que o Flamengo tomou gol porque o Léo Pereira foi tentar cabecear a bola lá. Eu acho que a consequência do gol é ela vir o pós. Ela vem pelo... o Léo Pereira caía ali na falta, os outros pararem a jogada com ele, ninguém fazia a falta, não para. Só isso. Qual é a necessidade de você tentar fazer uma jogada daquele tipo, naquele momento, naquela hora? Dá um toque para trás e você vai ficando. Quer dizer, talvez essa vontade de querer chegar ao tal do espetáculo que não tinha necessidade, terminou sendo castigado. Mas, assim, desculpa, não fui jogadora, mas eu tenho a impressão de que quando você está num jogo como esse, você tem um grande, um grande rival jogando contra você. Você está amassando seu adversário no sentido de criando inúmeras oportunidades, mas não fez os gols. Eu acho que, de certa forma, até natural você estar numa cobrança de falta a seu favor, a bola termina nos seus pés no rebote, você vai atacar de novo. Porque é normal, você está até com uma sensação de assim, pô, esse jogo não pode terminar 1x0, esse jogo tem que ser mais do que 1x0, porque eu joguei mais para isso. E, de novo, para mim, a irresponsabilidade não está em ir atacar depois da cobrança de falta. Está muito mais na questão de caiu, achou que foi falta, ficou ali, ficou ali o Léo Pereira, ficou ali o Wesley do lado reclamando, ficou mais um, aí demora para reagir. Aí foi o Fabrício Bruno que não fez a falta ali no... Quem que estava correndo? Era o Emerson Rodrigues? Quem que estava correndo? Emerson Araújo. O Everton Araújo. O Everton Araújo, que não parou o Rayan, né, do Vasco. Então, assim, essa, para mim, a análise desse gol é essa. E por isso que eu vejo que é bem diferente do jogo do Brasil, que, assim, é um lance em que o Brasil não tem porquê, e aí ele vai, poxa, deixa eu esticar a bola, deixa eu botar na correria. O Brasil foi muito mais estúpido que o Flamengo, sem nenhuma dúvida, até porque era um jogo eliminatório. Sim. Né, assim, aquilo foi uma estupidez ali momentânea do Brasil na Copa. Eu nem sei se eu chamo de responsabilidade, eu acho que são circunstâncias do jogo, cara, futebol acontece. Ah, mas existem decisões... E no subconsciente, como eu disse a Renata, você está dominando o jogo, você está amassando. Talvez no subconsciente não esperassem... Mas existem decisões, existem decisões. Não deve fazer o que fez, porque o Vasco, até o momento, não tinha praticamente machucado o Flamengo no segundo tempo. E foi surpreendido. Agora o Vasco, cara, tem um jogador hoje como o Felipe Coutinho, que é um cara que pode decidir jogos, ainda que não tenha sido uma grande jogada dele, mas é um gol de estrela, né, de quem entrou no segundo tempo e marca o gol do empate. Eu vi assim, o Flamengo saiu depois do empate, Muxim, decepcionado, e o Vasco é grandão, cara, porque no primeiro turno perdeu de 6 a 1, e agora empatou de 1 a 1 com um gol no finzinho e se mantém vivo na briga pro Libertador. O Vasco sai gigante desse jogo. O Vasco é como... Mesmo tendo sido dominado. O Vasco é como 0-0-7, é especializado em ressurreições, em ressurgias. O Vasco aparece, esse Vasco dessa temporada, você nunca pode dar um jogo como vencido. O nível de concentração do Flamengo tinha que ter sido triplicado. O nível de atenção de comissão técnica também, com retorno, com contra-ataque, porque o Vasco, ele não vai se entregar e ele é capaz de achar resultados inacreditáveis. Essa sequência de 15 dias do Vasco é espetacular, cara. O Vasco, o que ele fez contra o Atlético Paranaense, depois de ter um jogador a menos, pode estar perdendo de 2 a 0, reconstruir, conseguir se classificar, é uma coisa espetacular, cara. Então, é preciso ter um nível de concentração fora do comum hoje pra enfrentar o Vasco, porque a confiança do Vasco é de líder e de campeonato. O Vasco é o time mais confiante da temporada. O Vasco nunca se dá por vencido.